Essa é a escadaria da Penha, onde muitas promessas são cumpridas. Hoje o Fiat 147, sem nenhuma preparação especial, vai cumprir uma promessa. Subir e descer os 365 degraus dessa escadaria. Promessa cumprida. O Fiat 147 subiu e desceu a escadaria da Penha com a suspensão intacta. Provando que você não precisa pagar seus pecados sempre que aparece um carro novo. Obrigado.